Olá, pessoal! Vamos de novo para mais uma aula de matemática? Eu sou Rosana Helva e estou aqui para te ajudar. Ó, não esquece de se inscrever na Fato Livre, ok? Para você poder ter acesso a todas as nossas aulas com grandes mestres que nós temos lá, tá bom? Hoje nós vamos falar a parte 3 da aula 15, que é sobre progressão geométrica. Então, não ainda finalizando, vai ter mais uma parte. Hoje a gente fala sobre interpolação e fala também sobre soma finita. O que é interpolação? Ou inserir, eu já te falei lá na PA o que significava isso. É colocar K meios entre dois extremos. Então, entre o A1 e o AN, eu vou colocar K termos. O que importa para a gente é o quê? Saber o número desse termo. Sempre vai ser K mais 2. Então, por exemplo, do A1 até o A7, eu coloquei 5 termos. Veja que o último termo é 5 mais 2. Bom, então sempre você vai somar 2. Se eu vou inserir 7 termos, o meu último termo vai ser o A9, tá ok? Vamos lá, então, inserir 5 meios aritmétricos entre 7 e 5.103. 5 meios. Então, obviamente, você já sabe que o 7 é o meu A1. E o 5.103, se eu estou inserindo 5 termos, ele é o meu A7. Isso mesmo, sempre mais 2. Vamos fazer as continhas? Não esquece da forma do termo geral, sempre a razão elevada a 6 aí nesse caso, que é a quantidade de passos que eu te falo. Para chegar no sétimo termo, eu tenho que dar 6 passos, portanto, Q elevado a 6. Então, A7 é A1 vezes Q elevado a 6. Eu tenho o A7, que é 5.103. Eu tenho o A1, que vale 7. Falta achar a razão. Como o 7 está multiplicando, ele vai passar para o outro lado, dividindo. Então, 5.103 dividido por 7 dá 729. Sempre nesse momento, a gente vai fazer o quê? Fatorar. E, obviamente, sempre vai dar um esqueminha bem gostoso, tipo 729, nada mais é do que 3 a 6. E vejam que os expoentes são iguais, é só você cancelar, e aí ficaríamos com Q valendo 3. É lógico que aqui, como eu extraio a raiz 6, daria mais ou menos 3. Mas a minha PG aqui, eu vou considerar todos os termos positivos, principalmente que o primeiro termo é positivo e o último também. Então, considerando o Q valendo 3, eu teria quem? 7, 21, 63, 189, 567, 1701 e 5.103. Vejam que eu tenho aqui 5 termos entre eles. É no mesmo esquema que eu tinha lá a interpolação nos termos aritméticos, só que aqui só muda a fórmula do termo geral. Ok? Bom, temos também o que? A fórmula da soma da PG finita. O que significa PG finita? É que eu sei onde ela começa e onde ela termina. Isso quer dizer, eu quero somar os 30 primeiros termos, eu quero somar os 10 primeiros termos. Então, eu tenho aí uma soma finita. A fórmula é A1 vezes Q elevado a N, menos 1 sobre Q menos 1. Então, obviamente, eu preciso de quem? Eu preciso ter o meu A1 e eu preciso ter a razão, senão eu não consigo calcular a soma. Tá bom? Vamos ver um exemplo? Vamos treinar? Treinando. Qual é a quantidade dos elementos da PG finita? 1, 2, 4. Então, eu já sei que a minha razão aí está valendo 2, ok? Sabendo que a soma dos termos da PG é 1023. Então, ele já te deu a soma, tá? Então, eu já tenho a razão, tenho a soma e tenho o A1. Vamos lá calcular? Falta calcular aquele Nzinho, que é exatamente a quantidade de termos. Uma das maneiras, eu estou no meio da prova, estou no apuro, não lembro da fórmula da soma. O que você vai fazer? Cara, só tem uma maneira, você vai somando. 1 mais 2, mais 4, mais 8, mais 16, vai somando até chegar no 1023. Ou, se você lembrar da fórmula da soma, vai te ajudar e você vai ganhar um tempinho. Mas não quer dizer que você não consiga. Você vai conseguir, só que vai ser um trabalhinho. Mas entre perder uma questão, é melhor fazer um trabalhinho. Então, lá no lugar da soma, eu coloquei 1023. 1023, o A1 vale 1. A razão é 2, 2 elevado a N, menos 1 sobre 2, menos 1. Bom, no denominador, 2 menos 1 dá 1, então já dá para desaparecer. Aquele 1 vezes aquele parênteses, também já dá para desaparecer. Eu ficaria simplesmente com 2 elevado a N, menos 1, igual a 1023. Passa o menos 1 para o outro lado, ele vai mais 1. Portanto, eu ficaria com 1024. Naquele esqueminha, vamos fatorar 1 em 24, vai dar 2 a décima. Portanto, meu N é 10. Então, eu tenho 10 termos aí somados, que acabam dando 1.023. Tá bom? Vamos para os nossos exercícios do Enem, ok? Vamos lá? Inserir 4 meios positivos entre 3 e 729. Nessa ordem, uma progressão geométrica de razão. Então, ele quer que você descubra a razão. Vamos lá? Vamos trabalhar? Lápis, borrachinha, papel na mão. Primeiro, o meu A1 é o 729. E, perdão, meu A1 é o 3. E, 729, se eu vou inserir 4 meios, ele é o meu A6. Somei 2, tá bom? Então, eu vou fazer a fórmula para o A6. A6 é A1 vezes Q elevado a 5. A6 é 729. O A1 é 3. E vou descobrir a razão. Se o 3 está multiplicando, ele passa para o outro lado, dividindo. E dividindo 729 por 3, acaba dando 243. Vamos o quê? Fatorar. Você viu? PG vive com fatoração. E você vai perceber que 243 nada mais é que 3 a 5. E 3 a 5, raiz 5 de 3 a 5, acaba dando 3. Pronto. Minha razão é 3. Então, alternativa A. Letra A. Aqui foi pedido apenas a razão, tá bom? Se quiser montar os termos ali, você começa 3, 9, 27, 81, 243 e 729. Você viu que deu os 6. Tá certo? Vamos mais um. Hum, olha esse. Uma fábrica de chocolates, inaugurada em 2013, produziu mil ovos de Páscoa neste mesmo ano. Considerando que sua produção aumentou 50% a cada ano. Lembra? Eu já fiz um exercício falando sobre o aumento de 50%. O aumento de 50% vai modificar por 150%. Então, na verdade, a minha razão é 1,5. 1,5. Aí, pergunta, em 2016, o dono da fábrica poderá dizer que em toda a história da fábrica foram produzidos quantos ovos? Então, na verdade, ele quer de 2013 até 2016. Então, ele quer a soma da sua produção. E é finita, tá certo? Então, se eu colocar aqui, 2013, 14, 15 e 16. Você vê que eu tenho o A1, A2, A3, A4. Então, ele quer a soma dos 4 termos. Então, minha razão, 1,5. Como eu já te falei, o aumento de 50%. O N vai valer 4. E o meu A1 vale 1.000. Porque no dia da inauguração, no ano da inauguração, produziu 1.000 ovos. Tá certo? Vamos lá, então. Utilizando a fórmula da soma finita. O meu A1 vale 1.000. A razão, 1,5 elevado a 4, menos 1.